Vitão, aquele futebol hoje, aquela amistosinha entre o vascaíno e o flamenguista, um bom futebol, uma boa resenha, né? Ah, é bom aí pra gente descontrariar, né? E tudo mais aí. Mas... Deu uma lógica, né? Mas foi um joguinho bom aí pra gente se divertir e tudo mais aí. Também já dá pra desagitar, já é um bom treino também pro campeonato amador que já tá aí pra começar, né? Sim, bom, sim. A gente vem treinando também no amador, né? Na semana aí a gente, quando tem um tempinho e tudo mais aí, a gente vem treinando e tudo mais aí pra gente fazer um bom campeonato amador aí. Você hoje é aquele amistosinha entre o vascaíno e o flamenguista, um bom futebol, uma boa resenha, né? É, foi um jogo bem trucado, né? E o pessoal do Flamengo é bom, né? Na verdade é o pessoal aí que joga aí no amador, no veterano, no master, né? Então, sabem jogar, né? E a gente fez o primeiro tempo, né? 4 a 0 e o segundo tempo e eles conseguiram fazer dois gols e a gente conseguiu ainda fazer o quinto aí no final da partida. Mas foi um grande jogo. Cadê as aspartas mais velhinho? Você correndo muito no campo? Ah, tô treinando, né? Graças a Deus voltando de lesão aí. E tem que treinar, senão não acompanha o ritmo aí da rapaziada aí, né? Falar em treino, mas esse jogo já dá pra dizer que é um treino, preparação aí pro jogo de sábado aí do Quarentinha. Ah, com certeza. Toda corrida aí, esforço é válido, né? Pra estar em forma aí no sábado aí pra representar a Madeirita e a cidade de Guarapova, né? No Cantagal.